Vocês viram o que é que o Francisco Pinto Balsemão, só porventura, é o número um do PSD, vocês viram o que é que ele disse? O Pinto Balsemão disse, nós não queremos ter nada a ver com a extrema-direita, que o Chega não é extrema-direita, obviamente, mas para eles já sabe o que é que a casa gasta, essa é a primeira. Mas também não queremos ter nada a ver com este Partido Socialista. O PSD é um Partido Social Democrata de centro-esquerda. Não sou eu que o digo, quer dizer, eu também o digo, mas quem o disse também foi o Francisco Pinto Balsemão, o número um do PSD, militante número um. Agora, para todas as pessoas que ainda são, que neste caso são de direita e ainda votam no PSD, parem de votar no PSD. Eu não estou a dizer para votarem no Chega só porque eu gosto mais do Chega, mas ao menos sejam coerentes ideologicamente convosco próprios e parem de votar num Partido Centro-Esquerda se vocês se assumem como partidos, ou neste caso indivíduos, que se identificam com políticas ou partidos de direita. Pá, votem num CDS democrata cristão, votem na nova direita, votem no Chega, votem no PPM, votem em partidos efetivamente que se coadunam com pessoas que digam que são de direita. O PSD não é um partido de direita, nunca o foi, nem nunca o vai ser. E eu sou-vos honesto, eu até vos posso dizer aqui uma coisa, eu não aprecio absolutamente nada esta visão que alguma direita tem, até na nova direita, desta glorificação ao Sá Carneiro. O Sá Carneiro é um indivíduo, sem dúvida importante para a história de Portugal, mas não é um indivíduo que diz respeito à história da... Chega! Muito obrigado, já evou exatamente-se. Mas o Sá Carneiro não é um indivíduo que diz respeito à história da grandiosidade da direita em Portugal. O Sá Carneiro era o líder político que dizia que se identificava com o centro-esquerda alemão, com os sociais-democratas, que tentou entrar na Internacional Socialista com o PSD e só não entrou na Internacional Socialista porque o PS já lá tinha os pés. O PSD só não entrou na Internacional Socialista porque o PS, o PS português, o Partido Socialista, já lá estava primeiro. Os partidos sociais-democratas na Europa, no Parlamento Europeu, estão todos sentados ao lado do Partido Socialista Português. O Partido Social Democrata Português, o PSD português, é o único que está sentado no PPE, que é um grupo de centro-centro-direita. É a única exceção. Portanto, só o PSD é que está bem. Os outros estão todos mal, só o PSD é que está bem. Portugal é um país tão à esquerda que o nosso maior partido supostamente direta, que não é direita nenhuma, as pessoas acham que é direita, mas é de centro-esquerda, ideologicamente falando. A social-democracia, ideologicamente, em termos do seu próprio estigma de criação, foi criada no século XIX, na década de 60, com manifestações de movimentos trabalhistas na Alemanha e a social-democracia é uma evolução do próprio marxismo. No Parlamento Português só há dois partidos que não são marxistas, economicamente falando, que é a Iniciativa Liberal e o Chega. Porque, economicamente falando e socialmente falando, o único partido que não é marxista é o Chega. Porque a Iniciativa Liberal, neste momento, com o identitarismo coletivista que tem, coaduna-se muito a questões de marxismo cultural, coisa que o Chega renega. Portanto, quando me vêm dizer, ah, porque eu gosto de uma direita mais moderada, epá, a direita mais moderada... Muito obrigado, já evo as doações, não se preocupe, porque a direita mais moderada que nós temos no Parlamento é o Chega. E sabem qual é a direita mais extremista que nós temos no Parlamento? É o Chega também. Porque é a única, portanto, é o mais moderado e o mais extremista. O PCP é, obviamente, marxista pelas raízes comunistas que tem históricas. O livro, exatamente a mesma coisa. O Rui Tavares, quando estava a trabalhar no Parlamento Europeu, até trabalhava com o malta da Stasi, que era a polícia política da Alemanha, que andava a prender pessoas só por discurso e não sei o que, não sei o que mais, e que matou milhares de pessoas, já agora por perseguição política. O Rui Tavares andava a trabalhar com essa malta. Nomeadamente o Lothar Bintzki, se quiserem pesquisar, andavam os dois de mão dada no Parlamento Europeu. Só faltava andarem aos bens. Portanto, essa é a primeira. O Bloco de Esquerda é exatamente a mesma coisa. Um partido construído através da agregação de maoistas, trotskistas e extremistas de esquerda, que nunca tiveram um taxe no PCP, exatamente a mesma coisa. O Partido Socialista governou ao lado desta gente toda, entre 2015 e 2019, também não preciso aprofundar. O PSD vive num mito urbano, que é de direita, mas não é de direita nenhuma, só se for lá da direita que a esquerda permite. E, portanto, no final do dia, economicamente falando, só a iniciativa liberal e o Chega é que renegam o marxismo, e socialmente falando. Só mesmo o Chega. Portanto, isto é quase uma mentira em Portugal. Nós vivemos numa mentira. Nós vivemos numa mentira. O PSD, reparem, a social-democracia em Portugal, nós temos uma coisa fantástica, porque o Partido Socialista também é QB social-democrata, com António Costa. Ou seja, nós temos dois partidos sociais-democrata, que podem ser exatamente o mesmo, a terem 50% dos votos com distribuição de indecisos. Alguém acha isto normal? Não! É que estamos a votar em dois partidos diferentes que representam exatamente a mesma coisa. Poderão dizer-me, ah, mas o PSD é um bocadinho mais liberal economicamente. É pá, certo, mas não é o suficiente para o país começar a crescer. Tanto que não é. Condrão Barroso pirou-se rapidamente. Santana Lopes esteve lá 100 dias. Passos Coelho não governou. Enfim, é um caso à parte. E, portanto, este país não é governado, efetivamente, por um homem de direita, desde o Cavaco Silva. E, mesmo assim, na altura do Cavaco Silva, podia estar lá o Cavaco Silva ou o Batatum, que o país ia crescer. Com a quantidade de injeção de capital financeiro que a gente tinha da União Europeia, qualquer louco, se tivesse juízo na cabeça, conseguia fazer deste país alguma coisa melhor do que estava antes de 86. Mas, enfim, isto para continuar, e já agora quem chegou, entretanto, à live, que meta like, que ajuda imenso.